Estamos aqui, toda a nossa equipe preparada para estar recebendo todos os apaixonados, para estar presenteando aquela pessoa amada na data de amanhã. Falando de hoje, até que horas as portas estarão abertas aqui na loja da Boticário? A nossa previsão é até às 18 horas, enquanto tiver cliente na loja, porque a gente não quer deixar ninguém sem o presente. Foi preparado especialmente para os apaixonados aqui da cidade? Então, nós preparamos bastante estojos, já veio alguns estojos da franqueadora, a gente tem alguns kits que a gente montou, tem bastante opção. Não tem desculpa para não presentear a pessoa que você ama. E o preço está bem especial? Tem, tem bastante produtos na promoção, tem bastante kit com preço especial. Acima de R$ 100, contendo o item de maquiagem, a gente está fazendo um sorteio. R$ 300 em vale-compras, o cliente vem aqui e compra o que quiser na nossa loja. Então, R$ 100, mais um item de maquiagem, participa do nosso sorteio, que esse é um sorteio da nossa loja para os nossos clientes. Quando vai acontecer o sorteio? O sorteio será realizado no sábado, na parte da manhã. E aí ele pode estar vindo pegar os produtos no sábado, né? Ou na próxima semana. Então é importante que as pessoas venham, aproveitem o feriado. Isso. Hoje é um dia tranquilo, né? A nossa equipe está aqui esperando todo mundo, presente para todos os gostos. Então a gente está aguardando todo mundo aqui na nossa loja. É importante salientar também, né? Com relação à segurança dos clientes que comparecem à loja. Sim, claro. Algumas pessoas chegam sem máscara, a gente oferece a máscara, coloca, né? Mas a gente está aqui com álcool, gel, máscaras. Todo mundo está bem orientado para estar recebendo todo mundo conforme as leis. E para aquelas pessoas que não podem sair de casa, Betânia? Então, hoje nós temos o atendimento via WhatsApp. Eles entram, mandam a mensagem e é direcionado para a nossa cidade. A gente manda as opções via sistema e a gente entrega na casa sem custo nenhum. A gente está entregando para Alto Garças, Alto Itacoari e Alto Araguaia sem custo nenhum. Então, quero convidar você que está em casa, né? Estamos aqui até as 18 horas. Vem aqui para você presentear a sua amada, seu amado com um presente maravilhoso. Tchau.